A savana tropical mais rica com mais espécies do planeta inteiro é o cerrado. E isso associado às características dele de ser um ecossistema muito antigo e ser um ecossistema com muita água, tornam ele um ambiente muito único do ponto de vista biológico. Ele é um hotspot hoje porque ele tem uma diversidade de plantas muito grande, são mais de 14 mil espécies e muitas delas só ocorrem ali no mundo inteiro, isso torna ele muito único. Metade das espécies de aves do Brasil inteiro ocorrem no cerrado. Vejo o futuro do cerrado como uma preocupação de quem sabe o que está acontecendo e do que pode acontecer. O que está acontecendo é o segundo bioma mais desmatado do Brasil, o desmatamento só aumenta. também me preocupa muito o efeito da mudança climática no bioma e as nossas projeções não são animadoras. Então a gente pode perder muitas espécies, existe um potencial de perda de biodiversidade, especialmente de plantas, enorme. Então sempre tenho dito o seguinte, vá conhecer o cerrado, vá visitar, vá nas cachoeiras, vá nos parques, porque quando você vê aquilo e se integra, interage com a natureza, especialmente com o cerrado que é um ecossistema maravilhoso, aí você tem uma dimensão do quanto aquilo é bonito, importante e começa a criar uma empatia mesmo pelo lugar. E aí